O ginásio governador João Castelo reúne cerca de 1.500 participantes a cada encontro. Seissa Ramos e Max Robson vieram numa caravana de 50 pessoas. Para eles, o Alegraivos é uma experiência marcante. É a primeira vez que eu venho e achei muito bom, graças a Deus, tocar a gente no fundo do coração da gente. É um encontro que reaviva a fé da gente, que a gente se encontra, se vê realmente como um católico. É uma experiência muito profunda com Deus, porque é uma reunião que nos possibilita estar em sintonia com Deus e sempre na graça do Espírito Santo. Jorge veio da cidade de Timon, já participou de outras edições do Alegraivos. É um carnaval diferente, é uma experiência de vida que a gente tem com Deus, eu sempre participo, já é costume, a família vem nessa tradição de participar desses carnavais. A missa de domingo foi celebrada à tarde por Padre Rios, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José. Em nome do Pai, em nome do Filho... São 17 anos de Alegraivos. O evento é promovido pela renovação carismática católica de Caxias. Propõe um carnaval diferente, com foco na espiritualidade. Nosso maior intuito é levar as pessoas a uma experiência com o Espírito Santo, com o amor de Deus, através do louvor, dizer que o católico, o cristão, ele pode se divertir de uma maneira diferente.